Ibi Peba, campeão do futebol municipal Eles têm que me respeitar Eles têm que me respeitar Ibi Peba é o maior que tem, cara Porque é bicampeão E o maior é Deus Em segundo lugar o time tem nascido Na camiseta de Barba do Barro Ibi Peba tem que me respeitar Prazer, torcida Esse é o nosso tirão, campeão Ibi Peba um a zero Nesse momento o Flamengo Venceu também com três a zero O Corinthians E o Maracanã Traz gol de Brunerig Isso é Flamengo E aqui nós somos Ibi Peba Obrigado, doutorinho de árbitro Muito obrigado O nosso respeito, parabéns Por manter a ordem, a disciplina Em nosso campeonato municipal Do oferecimento da prefeitura de São Sebastião do Alto Nós agradecemos ao nosso prefeito Tavio Rodrigues Que mais uma vez Faz um grande campeonato de muita alegria Vamos agora conversar com o jogador que meteu o gol O gol de classe de cabeça que definiu Ibi Peba um a zero Trazendo alegria pra São Sebastião do Alto E daqui a pouquinho Estaremos indo pra Ibi Peba um sonró O gol com o Fernando Ferreira É forró Na noite inteira Vem pra cá, prefeito Vem pra cá Festa do time de Ibi Peba Como campeão do torneio de futebol municipal Aqui em São Sebastião do Alto A decisão foi contra o Ibituna Um grandioso jogo Um a zero a favor de Ibi Peba Ibituna, Ibituna valorizou por demais esse campeonato É um time que jogou muito Com muita garra E isso é muito importante Parabéns Ibituna por ter sabido ser um grande adversário do Ibi Peba E isso fez com que o campeonato Tivesse essa grandiosidade Muito pela hora que eu falaria Fazia o gol E fui iluminado Graças a Deus que os gols tinham lá de uma vez Muito obrigado Muito bem, você no início Você falou ali Abraçar os seus amigos Na importância Que não é um jogador 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 É Todos os campeões Essa união de Ibi Peba Abraçando Juntos Que você vê essa união A união importante Muito importante Exatamente O neto e o pessoal lá de fora Na comissão técnica Da torcida Dos meus companheiros E mais uma vez Fomos iluminados E o time de campeonato Está em dois Agradeço a presença Entre todos Agora é só comemorar Está certo Vai com os braços da torcida Parabéns E a mão a zero Vamos Vamos à premiação Vamos à premiação 3 de novembro 2019 Grande final Do campeonato municipal De futebol De São Sebastião do Alto Esta final foi Valão do Barro Entre as equipes De Ibi Peba E Pitona A torcida de Ibi Peba Entrando no campo Para comemorar com o time Time campeão Ibi Peba Campeão 2019 Aqui em Valão do Barro São Sebastião do Alto Vamos conversar aqui Com um dos Um dos que colaboraram Com esse sucesso Que é o Marone De Santa Maria Magdalena Presidente da Liga dos Esportes Feliz da vida Aqui em Valão do Barro Como é que o senhor viu Esse jogo hoje aqui Em Valão do Barro Quero ter um parabenizado Com o senhor Um excelente jogo E a gente tem que ser Muito bem Muito bem Esse Marone É de Santa Maria Magdalena Presente aqui Em Valão do Barro No campeonato Municipal Muito bom O campeonato Giro Para a Prefeitura De Santa A Prefeitura De São Sebastião do Alto Direito de Santa Maria Magdalena Aqui Os troféus Serão entregues agora Aos grandes campeões Do primeiro turno Ibi Peba Do primeiro turno Também Ibi Peba Segundo turno Ibi Peba Quer dizer Segundo quadro Ibi Peba Jogou com a Lagoa E Ibi Peba Também campeão Jogando com o time Pitona Parabéns Graças a Deus De tudo certo Para a gente Valeu Rafael Está feliz na vida É isso aí É isso aí Alegria É a Prefeitura De São Sebastião do Alto Trazendo aí Alegria Para essa população Que está alegre